Agora são doze horas e dois minutos, doze e três em verdade, deixa eu só pra rapidinho aqui dizer que o Abel Lopes tá vendo nós pelo Facebook, a Maristela Viana também tá fazendo aqui a sua participação, dizendo que quer uma voz justa, igualitária, vote no Ayrton José, o Paulo Sérgio fuja do PT, a sua faeda lá em Francisco Beltrão tá dando um bom dia pra nós, o Reginaldo Silva, o Ayrton José é um candidato bem preparado, o Fernando Duzo tá vendo o programa, o Fernando Duzo é candidato a vereador, né? Não. Não é? Não é candidato a vereador. O José Guimarães, bom dia pra todos nós, a Valneira de Paula Persson, o Sérgio Caimbe, que é candidato a prefeito, te dá uma saudação, te chama de amigo, cumprimentando, está ouvindo o programa. É que a política, Nelson, não nos torna... Não, não, não. Pode nos colocar em campos opostos, até como, no máximo, como adversários, né? Mas o importante é a gente discutir, cada um defender as suas ideias, e depois a gente se unir, né? Pra que as ideias vencedoras se consolidem. É, exatamente isso. Dizendo, o Ayrton mora há mais de 40 anos, 44 anos o Ayrton mora em Foz do Iguaçu, ele veio de Londrina, ele tocava na fanfarra, daí parece que não deixaram ele lá, ele veio pra Foz do Iguaçu, o Ayrton tem três filhos que são nascidos aqui em Foz do Iguaçu. E dois netos. E dois netos, né? A Bia, sua esposa. Eu tô falando tudo isso porque eu já entrei dentro da casa do Ayrton, o Ayrton já entrou lá em casa várias vezes, então eu sei que... O Nelson não pode ser testemunho a meu favor, nem eu a favor dele, porque nós temos... É, porque vai dizer que é informante, vai dizer que é informante. O Ayrton é advogado, é formado em Direito e comunicador conhecido aqui por décadas e décadas. Você tava falando antes de começar o programa sobre o Silvio Santos, né? Sim, sim. O Silvio Santos, a primeira vez que uma reportagem minha foi ao ar em rede nacional, foi com ele. Olha que bacana. E eu só trabalhei em televisão, desde a TVS até o SBT, que fosse uma coligada do SBT. Eu nunca trabalhei em outro canal que não fosse o SBT. Então, eu tenho essa memória, vocês falavam dele aqui, eu me lembro como se fosse ontem, há 40 anos, quando uma reportagem minha foi ao ar em rede nacional e foi no programa do Silvio Santos. Foi maravilhoso, foi inesquecível. Só um segundinho, lembra o tema? Eu lembro, eu saí com o Inácio Magno, eu era guia de turismo, e fui trabalhar na televisão. E aí eu fazia aqueles plantões loucos, sabe? Entendi. Você tinha que achar alguma coisa pra fazer. E eu fui lá nas catradas argentinas fazer uma reportagem. Cheguei lá, o Silvio Santos ia estrear a Supermáquina, que tinha o kit, que era o carro, né? E aí eu olho um cidadão andando, era o David Hasselhoff, que era o motorista da Supermáquina, que era o ator principal do filme. Aí eu olhei e falei, não, não é possível, esse cara tá aqui. Aí eu consegui uma entrevista com ele, eu com aquele meu inglês do Piniquim, né? Sim. É inglês e tal, e ele, toda a simpatia do mundo, tentando me responder, eu fiz uma entrevista com ele, nós gerávamos na época, e essa entrevista foi ao ar durante o programa do Silvio Santos no domingo, né? Aí, Ayrton, onde você está sentado, há dias, estava sentado o prefeito Chico Brasileiro conversando aqui conosco, mais ou menos neste horário, e aí ele contou algumas coisas que ele julga ser bem positivas, que ele fez, que ele concluiu, e eu disse o seguinte, partindo do pressuposto, Chico, de que o absurdo acontecesse e amanhã cedo alguém dissesse ao Nelson, o prefeito de Foz do Iguaçu, aí, onde é que tá os pepinos, Chico? Me auxiliei, onde é que tá os pepinos? Ele disse três coisas, fundamentalmente, saúde, a previdência, a previdência, e falou do transporte. Você de saúde já deu uma bela, uma pincelada naquilo que você pretende governo, transporte também, essa questão da previdência, você já chegou a se debruçar ou não? Nelson, previdência, pra mim, é política pública, e deve ser tratado como política pública. Hoje a previdência tem 10 mil vidas relacionadas, 10 mil famílias relacionadas a ela, no município. E a nossa previdência, aí você vai brigar comigo que eu vou ter que voltar lá no fundo previdenciário, falar de fundo financeiro, eu não vou falar sobre isso, só quero deixar claro. O ano que vem, além do que é obrigatório, o município tem que pôr mais 50 milhões de reais, que é o déficit do ano que vem, isso de 2025. Então a gente tem que tratar isso com muita seriedade. E a gente tem que procurar fontes, porque nós estamos falando do futuro do servidor, do futuro da família do servidor, seja às vezes como uma pensão, às vezes... Então nós precisamos tratar isso com muita seriedade, e o município tem que ver isso também. Então quando eu falo que não está sobrando dinheiro, Nelson, é porque nós temos vários temas para tratar, e um dos temas sensíveis é o tema da previdência. E nós precisamos sempre ouvir e conversar. E não é só porque eu estou olhando a previdência, é também porque sem a regularidade previdenciária eu não faço nada. Eu dou cléssico e qualquer um que seja o prefeito vai ficar engessado. Porque sem a CRP, que é a certidão de regularidade previdenciária, você não consegue fazer absolutamente nada. E você precisa tomar algumas medidas para reduzir e para reequilibrar os seus custos em relação à folha de pagamento, que é aquele limite prudencial. Então a previdência, para mim, é política pública, tem que ser tratada com seriedade, tem que ser discutida com seriedade, porque ela diz respeito a 10 mil famílias de Foz do Iguaçu, entre ativos e inativos. Pegando sempre um gancho até daquilo que sempre você conversou aqui no jornal que você apresentava, ou às vezes participando do Contraponto. Nós temos um dado, Ayrton, que 150, 140 mil pessoas em Foz do Iguaçu, de alguma forma depende do tal do cartãozinho auxílio, seja em nível federal, estadual, municipal. Que vale dizer, praticamente 50% da sociedade não anda com as pernas próprias em termos de economia, para se alimentar, etc. E aí com gente também na linha de quem tem uma insegurança alimentar muito grande. E Foz do Iguaçu, no entanto, uma cidade cosmopolita como é, bem adiante em outros itens e tal. Quer dizer, mas tem extremos. Como é que um prefeito chega e olha tudo isso, e a favela, e a invasão, e o jeito daquelas pessoas viverem? Qual é o olhar que você tem para isso? Você lembra no início que eu falei que você não fala em desenvolvimento social sem falar em desenvolvimento econômico? Não tem como. Então a gente precisa garantir o desenvolvimento econômico como uma ferramenta essencial para isso. Hoje o Foz tem 162 mil pessoas no cadastro único. Isso representa o quê? Que estão abaixo da renda familiar de meio salário mínimo. Nós temos, e reduziu 21 mil famílias no Bolsa Família. Eram 24 mil há dois, três anos. O número reduziu. O que a gente precisa ter é essa porta de saída, Nelson. Tem a porta de entrada, mas precisa ter a porta de saída também. Esse dinheiro que a gente fala, são famílias que dependem, é um dinheiro que vem para a Foz, 180 milhões de reais por ano. E é um dinheiro que não vai para o carro zero, não vai para a viagem para o exterior, que não vai para a roupa de marca. É gente que vai consumir o que é essencial no mercadinho da vila, como a gente falava no Norte do Paraná, na venda, né? Na venda. Vai lá na venda fazer a compra e tal. Então, os programas sociais hoje, eles correspondem a a gente dar um equilíbrio ao cidadão. E não existe apenas no Brasil, nós temos em várias partes do mundo, mas aqui nós tratamos com a seriedade. Agora, é preciso que você construa uma matriz econômica, eficiente, que ocupe, que gere oportunidades. E, essencialmente, que você qualifique a mão de obra que você tem disponível para aquela demanda que você terá. Se você for no Cine hoje, o Eli deve fazer isso toda semana, deve ter 400, 500 vagas disponíveis lá hoje. Mas aí, você vai olhar a qualificação. Nós nos preparamos para isso. É esse o tipo de emprego, essencialmente, para o nosso jovem hoje, que ele está procurando. Então, nós precisamos trabalhar nessa questão também. Economia relacionada com o social. Se dá, faz a penúltima pergunta para o Ayrton. Eu vou fazer aquela discussão que a gente tem feito constantemente. Uma cidade que tem seus entraves, e você usava muito a palavra, aqui parece que tem um burro. Uma cabeça de burro enterrada. Que é aquilo que o doutor Nelson e todos nós falamos. A ponte, o acesso do charrua, um viaduto que não flui, uma rodovia das cataratas, que tem uma obra lá que avança muito paulatinamente, como perimetral. O personagem prefeito com essas entraves que nós vivemos. Uma beira-rio que não avança, quando a gente olha para o Paraguai e olha para a Argentina, um desenvolvimento maior. Qual é o trabalho que tem que ser feito para destravar essas questões de mobilidade que a cidade tem? A parceria que eu disse que nós precisamos ter com os atores responsáveis por isso. Mas, essencialmente, nós temos que participar dessas decisões. E participar dessas decisões é tendo um instituto de planejamento em Foz do Iguaçu, onde tudo aquilo que a cidade for receber, seja avaliado criteriosamente. Nós tínhamos um problema para acessar essa avenida que passa aqui na frente, que é a Costa e Silva. O problema era o quê? Para acessar a Costa e Silva. Não era esse o nosso problema? Eles foram resolver e criaram um problema maior ainda, porque eles deixaram livre o caminho da BR-277. E quando você vai entrar na Costa e Silva, eu nunca vi, você faz um X para você entrar. Para entrar e sair. A fila hoje é maior do que era antes. Nós participamos da decisão sobre isso? Nós simplesmente... Eu até dizia nesse microfone onde está o Dante hoje. Eu dizia que tinha muito pai. Muito pai da obra e depois que deu problema, ficou órfão essa obra, porque ninguém mais se apresentou como responsável por ela. Sem pensão alimentícia. Então, a gente precisa, efetivamente, participar daquilo que é essencial para a nossa cidade, o que decide o nosso futuro. E aí nós precisamos de planejamento para isso. Aí, Irton, para terminar, é o seguinte, eu ouvi, você vai entender a minha pergunta, alguém dizendo assim, Nelson, que beleza se a gente pudesse trazer Itaipu para o lado sem o PT. É uma crítica que se faz em Foz do Iguaçu por conta do resultado das eleições. Outra crítica que eu tenho ouvido você falar é que o Deuclésio é uma pessoa não conhecida do grande público, nos grandes meios e tal. Como que é a participação do PT dentro da tua coligação? E a vice, qual é o critério que você teve? Então, o vice, o Deuclésio, ele é resultado de uma negociação. Certo. Mas o Deuclésio é uma pessoa que Foz do Iguaçu conhece, conhece os empresários, aqueles que estão ligados à área onde ele atua. Ele esteve conosco durante muito tempo participando de várias ações na cidade. Talvez ele não seja tão conhecido, mas Foz do Iguaçu vai conhecer como eu conheço. Quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa humana, a pessoa determinada e a pessoa competente que é o Deuclésio. Então, eu tenho certeza disso, Nelson, que durante essa campanha isso vai acontecer. Nós hoje temos uma grande frente. Nós temos a frente formada pelo PSB, pelo Avante, pelo PDT e pela federação que envolve o PT, o PV e o PCdoB. Mas eu quero deixar claro que a nossa ideologia é Foz do Iguaçu. Que a nossa proposta política é o desenvolvimento de Foz do Iguaçu. E que todos que estão nesse grupo estão imbuídos desse mesmo ideal. Se a gente fazer, imaginar que é a ideologia da esquerda ou da direita que vai subir no palanque agora, nós vamos ter um problema muito sério. Porque nós temos que olhar Foz do Iguaçu. E olhar Foz do Iguaçu é olhar essencialmente quais são os parceiros estratégicos que essa cidade vai ter. A gente não vai conseguir isso na guerra. Nós vamos conseguir isso naquilo que a política nos ensina, que é através do diálogo. O diálogo que seja progressista, o diálogo que seja responsável, o diálogo que seja compromissado com a cidade. Todas as pessoas que integram essa coligação estão imbuídas deste mesmo ideal, deste mesmo sentimento. São iguaçuenses que têm a vontade de fazer a diferença. E que têm a vontade de construir aquela cidade que a gente sonha, mas que pode ser real e que será real. O que você quer colocar, que não te foi perguntado, que você gostaria de dizer aqui na Rádio Cultura? Olha, você falou do Parlaçu, eu acho interessante, inclusive algumas propostas relacionadas ao Parlaçu, nós temos que ser o centro de discussão do Parlaçu. Já há uma proposta de trazer o Museu do Mercosul para Foz do Iguaçu. Essa proposta foi feita pelo embaixador Antônio Simões. E é interessante isso, essa discussão é boa. A gente tem que ser o centro dessas decisões, Nelson. A gente tem que ser o centro dessas decisões, o centro dessas conversas. Porque nós somos, sem dúvida nenhuma, o principal centro de integração desse Mercosul hoje, em termos de importância estratégica de fronteira e tudo mais. Então o Parlaçu, que pela primeira vez foi descentralizado, está aqui em Foz do Iguaçu, tem que se tornar um evento permanente na nossa cidade. Nós temos que ter o centro dessas discussões, desses debates. E com relação a um outro ponto, que é relacionado à habitação, porque a habitação, a gente corrige também umas outras questões, especialmente em ambiental e tudo mais. Um dos grandes desafios hoje é resolver a questão do Buba, que já está encaminhado, já está muito bem encaminhado, aliás. E o Buba, você precisa reduzir essa questão de judicialização, você precisa eliminar a judicialização, que é acertar com os herdeiros, o governo do estado tem que fazer isso, para depois individualizar a solução de cada problema. Individualiza o problema, aí você vai ter condições de entrar ali. O município vai ter que investir no município, governo do estado, vão investir 24, 25 milhões no Buba para atender cerca de 2 mil famílias. E um outro grande projeto é manter, uma grande proposta é manter esse programa, que é o programa de moradia legal, que é com o Tribunal de Justiça do Paraná, que é um programa que permite que você regularize a situação do cidadão, onde ele está. Você não mexe com a vida social dele, você não quebra os vínculos sociais dele, você deixa ele onde está e dá paz e tranquilidade para aquela família. Como você percebe, nós temos ações que podem ser feitas e construídas na parceria. Quando você fala sobre maneira, no programa sobre ecologia e tal, que você fala do Parque Linear do Boici, que você fala depois de estender para Tamanduá, etc. E aí, quando você diz assim, não, o cara vai ficar ali, daí como é que fica? Não, não, não fica ali. Esse não. Quem está em área de risco, não tem. O moradia legal só acontece em áreas não judicializadas e também, você não vai ter em um APP, você não vai ter uma regularização, uma área de risco, você não vai ter uma regularização. Se vai ter que hora que nós vamos? Dia e vinte. Você não vai ter uma regularização. Essas pessoas, você tem que tirá-las dessa área, ocupar essa área de forma que você construa parques lineares para que não haja reocupação e dar a essa pessoa a condição de que ela esteja uma moradia digna. E hoje, inclusive, usando métodos construtivos que são ecologicamente corretos, que são favoráveis, inclusive, para que a gente faça a nossa participação nos créditos de carbono. Mas isso é uma outra conversa, é uma outra situação. Assim como construir escolas e créditos também, esse sistema que está aí tem que ser revisto. Nós temos que, existem construções modulares que são aplicadas no Brasil, que são muito mais ágeis e com menos resíduos. As pesquisas aí apresentadas até então, o que se tem a dizer, Ayrton? Nelson, eu não comento pesquisa, com todo respeito, eu não comento pesquisas, eu acho que com pesquisa a gente avalia. E aí eu deixo para a equipe lá avaliar. Fazer as avaliações, né? É, porque se a gente for no número em si, mas tem muita informação importante no corpo daquele material, que você pode extrair coisas valiosíssimas de lá. Teremos uma campanha de alto nível? É, o que a gente espera, nós assinamos um documento juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive, todos os partidos assinaram, mas alguém me disse, vai até o primeiro debate, depois acaba, né? Mas a ideia é que tenhamos uma campanha propositiva. Uma campanha onde as propostas e o debate aprofundado a respeito delas atendam as necessidades da população. Ayrton, você está gostando da campanha? Porque uma coisa é coordenar, pedir voto para o amigo, para o parceiro político. E você? Na verdade, eu não me sinto em campanha ainda, né? Eu estou em campanha, mas para mim a minha vida é essa, é ouvir as pessoas, eu sempre ouvi as pessoas, conversar com as pessoas, discutir com as pessoas. Eu sempre fiz isso. Quem não está acostumado a fazer isso, talvez, né? Mas isso sempre fez parte da minha essência. Eu chegar em uma localidade, entender o problema que a pessoa tem, saber qual é a dor dela. Eu sempre fiz isso e eu continuo fazendo. A diferença agora, né? Se é que de repente eu possa ter a... Caneta na mão. Caneta para buscar soluções mais ágeis. Olha, eu quero te agradecer por demais. Um abraço lá na gurizada, na esposa. Sucesso, saúde, bastante saúde para enfrentar a campanha, tá? E como diz você, se o juiz começar a qualificar, eu saio de testemunha e viro informante. Tá bom. Sucesso para você mesmo. Obrigado pela presença aqui, Ayrton. Você voltará aqui ainda, hein? Eu que agradeço. Obrigado, Dante. A assessoria já sabe que dia 1º e dia 22 tem... Sim, já assinei um documento ali. Você vai estar no debate do dia 22? Claro, o debate, mas eu agora, veja bem, não mais como mediador, estarei no debate como debatedor. Você acha que o Dante de mediador dá certo ou não? Dante dá certo tranquilamente. O Dante é um grande profissional, um excepcional radialista, um jornalista fora de série. Eu admiro o Dante. O Dante é meu amigo. Ayrton, obrigadão. Um abraço. Obrigado, Eli, obrigado, Cida, obrigado, Dina, obrigado, Félix. Obrigado, tá os Félix lá no comando. Obrigado, Nelson, pela oportunidade, tá bom? Intervalo e eu volto para terminar o programa. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo.